Olá, eu sou a Viviane do canal Entre Pousos e Decolagens e hoje eu estou no mais popular e populoso mercado de pulgas de Madrid. Eu estou em El Rastro. Considerado um dos mercados de pulgas mais antigos do mundo, o El Rastro é realizado há 250 anos e carrega o título de Patrimônio Cultural do Povo de Madrid. A feira acontece todos os domingos e feriados e ocupa uma grande área no bairro Embaixadores. As primeiras indústrias de Madrid foram construídas nessa região durante o século XV, atraindo muitos imigrantes que acabaram se instalando por ali. Segundo o conto popular, o nome El Rastro originou-se das marcas de sangue deixadas pelos animais que eram degolados no matadouro e transportados pelas ruas do bairro. Por abranger uma extensa região, o passeio pelo El Rastro pode iniciar-se de vários pontos. Escolhemos começar nossa caminhada pela parte baixa da feira e subir as ladeiras para terminar perto do metrô La Latina. Nossa primeira parada foi na Plaza del Campidio del Mundo Nuevo, que é completamente tomada por barracas e muitas vezes os objetos ganham o chão, revelando-se um verdadeiro trabalho de garimpo encontrar algo ali. Olhar ladeira acima pode ser um pouco desesperador, mas apesar da aparente confusão, o mercado de pulgas é mais ou menos organizado por zonas. Esse lugar aqui atrás, acho que é um dos mais concorridos aqui da praça e ali eles trocam figurinhas assim. O menino me falou que tem figurinha de um euro a cinquenta euros. Campidio Nuevo é a praça onde os madrilhenhos se encontram para trocar figurinhas. Mas ali também se concentra barracas com discos de vinil, moedas, brinquedos e várias outras antiguidades. A maior concentração de cebos está nas ruas Carlos Arnites e Carneiro. A Cade Rio Barra e Mira La Rio Alta reúnem lojas e barracas com retratos antigos, cartões postais e câmeras analógicas. Porém, a grande artéria do El Rastro é a Cade Ribeira de Curtidores, assim chamada porque nela se instalaram as indústrias artesanais onde se curtiam as peles dos animais. Nela encontramos de tudo um pouco, sapatos, joias, artesanato, móveis, de roupas novas a usadas, de tomadas a eletrodomésticos. Um de seus principais pontos localiza-se no número 29. Este é o endereço da Galeria Piquer, local favorito dos apreciadores de antiguidade. Claro que nenhum mercado de pulgas está completo sem suas barracas com comidinhas tradicionais e seus talentosos artistas. Malabaristas, desenhistas e bandas de vários estilos destacam-se no vai e vem das pessoas. Contudo, o que nos chamou a atenção, nos tocando o coração, foi uma adolescente. Sentadinha, tendo à sua frente apenas uma antiga máquina de escrever, colocada sob uma mesinha improvisada. O cartaz escrito à mão revelava sua arte. Me deu um tema que lhe devolvo um poema. Como te chamas? Marta Carmona Maggiorel. Estudias? Arte dramático, atriz. Sou atriz. E escreves desde quando? Pois, venindo aqui, llevo três anos. De onde és? De aqui, de Madrid. Sob um sol escaldante, a jovem poetisa, de olhar e sorriso meigos, esperava uma palavra para preencher o pedaço de papel branco com sua inspiração. Demos uma pequena contribuição e pedimos que escrevesse sobre felicidade. Nos retornou um pedaço de papel com suas rimas em espanhol, revelando parte de seus sentimentos sobre o tema. E foi assim que finalizamos nossa aventura pelo Secular é o Rastro. Legenda Adriana Zanotto